O Pleno do Superior Tribunal de Justiça vai se reunir no dia 25 deste mês para definir se a lista tríplice para o novo ministro vai ser formada em sessão presencial ou por videoconferência. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, convocou reunião do Pleno para definir o formato da sessão que vai discutir a vaga de ministro aberta com a aposentadoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que ocupava a cadeira reservada a desembargador federal. Os julgamentos e sessões do STJ têm sido realizados virtualmente desde abril de 2020, em função da pandemia da Covid-19. Nos próximos dias, a presidência do tribunal vai comunicar oficialmente os tribunais regionais federais para que encaminhem no prazo de 10 dias os nomes dos magistrados que se habilitarem para concorrer à vaga. As indicações serão analisadas pelo Pleno do STJ e três nomes vão ser escolhidos, lembrando que o voto é secreto. A lista tríplice será encaminhada ao presidente da República, que fará a indicação do escolhido para sabatina no Senado Federal. O novo ministro será o primeiro membro do STJ indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ao todo, o Superior Tribunal de Justiça conta com 33 ministros e, de acordo com o regimento interno, é função do Pleno elaborar as listas tríplices para juízes, desembargadores, advogados e membros do Ministério Público que devem compor o tribunal.